Malandro, que seleção horrível, aí vem vagabundo falar o que? Não, a seleção não precisa mais do Neymar, mas como que não rapaziada? Olha que horrível, mano, eu sou o maior apoiador da seleção brasileira, pra vocês terem noção, mano, em 2014 quando o Brasil perdia de 5 a 0, eu botei fé no Brasil ainda, achei que nós íamos virar, ainda mais com o gol do Oscar, mano, mas porra nenhuma, mano, mas se liga, o gol do Paraguai, mano, foi um puta de um golaço, puta de um golaço, era indefensável, o bagulho tipo a la Modric, tá ligado? Bateu na trave e entrou, não tinha o que fazer, mano, é que esse vídeo aqui não tá mostrando tão bem, mas se liga, ó, ó a trivelinha, toma, bateu na trave e entrou, não tinha o que fazer, puta golaço, mas beleza, mano, não dava pra buscar, o bagulho foi no começo do jogo, mano, tava o que, aos 20 minutos, tá rolando o jogo ainda, mas já sei que o Brasil já era, perdeu o Danilo, tá um bosta, mano, eu gosto do Danilo também, mano, eu amo a seleção, apoio em tudo, mas mano, não dá, mano, hoje mesmo eu postei um texto falando assim, que o pessoal tava, tipo, criticando o Dorival por ter falado aqui, ah, nós vamos tá na final, não sei o que, eu postei um texto criticando, porque realmente, mano, o cara tem que falar coisas boas, tem que mostrar que, tipo, pô, tem panca, não, nós vamos tá assim, batendo o peito e assumir, porque é a maior seleção do mundo, mas mano, com esse joguinho bosta aí, não vai, eu lembro com o Tite, mano, se era 1x0, 2x0, era reclamação, tinha que ser 5, mano, tinha que ser 5, e mano, eu tenho certeza que se o Neymar tivesse aí, nós ganhávamos, não é, ai, viúva do Neymar, não sei o que, mano, é só ver os números, irmão, só ver os números, não tem como, a seleção com o Neymar é uma, sem o Neymar é outra, ah, e o Vinícius Júnior, melhor do mundo, não tá jogando bosta nenhuma, aí o Dorival vai lá e quer tirar quem? Tira o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo também não tá bem, tá ligado, mas é o que faz uma coisinha diferente ali, já que é pra tirar todo mundo, já colocasse logo de primeira já, o Vinícius Júnior tá jogando com o nome, mano, eu amo o Vinícius Júnior, acho ele monstro, tem que ser melhor do mundo, vou ficar puto se ele não for, mas, meu, na seleção ele não faz nada, mano, no Real Madrid ele é leão, na seleção ele é gatinho, o que que tá acontecendo, é pressão? Real Madrid é o maior time do mundo, mas aqui é seleção brasileira, por isso, mano, é por isso que o Brasil não joga em São Paulo, porque jogasse aqui em São Paulo, mano, tem barulho de torcedor organizado e tudo mais, aqui o bagulho é louco, mano, aqui ia ser cobrado, os caras não iam ficar recebendo, ai, não, o importante é competir, o caralho, aqui, fio, o bagulho ia ser louco, mas é isso, rapaziada, foi mais um desabafo mesmo, mas puta que variu, hein, mano, que isso, seleção, não dá, mano, Paraguai, mano, nós nunca perdem esse time bosta aí, ó, ó, aí, ó, parabéns, parabéns, ô, Dorival, mano, você é monstro, mano, eu achei, eu fiquei puto, que o Flamengo fez com você e tudo, mas, porra, para de ser velho teimoso, mano, coloca logo o Estevam para jogar rápido, coloca outros jogadores, o... cara, eu até esqueci o nome do jogador lá, que o outro lateral lá, eu esqueci, ele é do time do Brasil que agora eu esqueci, comenta aí que agora, tá ligado, não me fugiu da cabeça, mano, coloca ele para jogar, porra, mano, como vão com os caras para nada, mano, até o Lucas Moura, se tivesse entrado já no começo do segundo tempo, ia fazer alguma coisa, é isso, ah, tô puto.